Ai que perfume gostoso, deixa eu sentir mais de perto A sua boca na minha tem destino certo Bora fazer uma loucura, cair sem destino na estrada Só vai dar eu e você em plena madrugada Baixa os olhos e se solta que o sol te faz Esquecer tudo a sua volta, não olha pra trás Quando você tá comigo, todo dia vira festa Ah, eu vou dançar até a noite acabar Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista Ah, eu vou dançar até a noite acabar Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista Fecha os olhos e se solta que o som te faz Esquecer tudo a sua volta e não olhar pra trás Quando você tá comigo, todo dia vira festa Ah, eu vou dançar até a noite acabar Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista Ah, eu vou dançar até a noite acabar Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista Yeah, eu vou dançar até a noite Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista Yeah Yeah